Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro, The Wilson Café Estúdio Café Music Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro ninguém vai ficar parado A mulher me ligando e perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então colar com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então colar com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então colar com nós na revoada dos vaqueiros Ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então colar com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então colar com nós na revoada dos vaqueiros Alô meu irmão, Maico Vaqueiro, tamo juntos Alô meu parceiro Marreca, Mercadinho Marreca, tamo juntos